Oi gente, olha só, hoje a Lili e eu vamos gravar vários vídeos e quando ela chegou com o Davi, eu vi o tamanho dessa mala aqui. Você sempre anda com essa mala, Lira? Eu amo, né? Ok, agora a vida é de mãe, gente, tem que estar preparada pra tudo. Aí a Lira tá sempre assim, ela nunca come na rua, sempre come as marmitinhas, né? Por isso que mantém a forma aí, né? Toda organizada. Ei, você quer participar? Ah! E aí eu falei, Lira, abre a bolsa então, na frente da câmera, eu quero saber o que tem aqui e vocês vão saber também. Porque os segredos da Lira estão aqui dentro, né? É, então, tem todas as coisas do Davi, né? Troca de roupa, fralda, essas coisas. Ai, meu amor, que saudade que tem com você. A mamãe vai mostrar tudo que ela tem, ó. E, né, as coisas do Davi, troca de fralda e tal, então assim, eu sempre levo fruta, né? Então, banana é uma fruta super prática, né? Porque a casca já protege. Aí, hoje tem também uma maçã verde. Banana? Adoro. Tem as coisas pra ele, mas também tem as coisas pra mim, né? Olha, ele tá saborando. Ele adoro esse aqui. Ele já tá comendo, né, Lira? Tá, tá comendo. Você tá amamentando ainda? Tô, tô amamentando e ele já tá comendo também. Aí, eu levo sempre castanhas, né? Nuts. Aí, aqui tem castanha do Pará, nozes, amêndoas, castanha de caju, né? Que é tudo uma dureza, que daí é bom pra ir repondo aí entre uma e outra. Um trajeto e outro que eu vou fazendo, eu vou comendo até no carro. Você segue horário pra comer? Sigo, assim, mais ou menos, porque cada dia da semana eu tenho um horário diferente. Então, eu vou de acordo com a rotina daquele dia, mas eu tento sempre comer nos mesmos horários daquela terça, daquela quarta, pra não fugir muito. Hoje que a gente vai gravar, você veio preparado. É, e aí tem cenourinha também. Ah, cenourinha, adoro. Ah, meu Deus do céu. Uma cenourinha. Nossa, também quero. Ele não come cenourinha dentro, né? Não, ainda não, só cozida. Nem parece que eu sou mãe, né? A pergunta. Ela esqueceu. Então, coisa assim, gente. O potinho pequenininho, é a melhor coisa pra você ir levar esses lanchinhos. Eu já vi fora. Mostra mais o que tem. Tem um monte de roupa, beleza? E as coisas, né, do Davi, tá? O trocador. Olha, já tá puçando. É trocador da frotinha dele. Todas as coisas, lencinho. Modosinho visual, ó. Cheio de roupa, ó lá. Tem que ser uma bolsa grande, né? E você tem uma regração com a bolsa pessoal ainda? Não, então, essa aqui. Depende. Quando eu saio, eu fico só com ele. Eu fico com ele de inteiro. Eu levo só essa. E aí eu coloco a minha carteira, as minhas coisas aqui. E, né, igual agora os meus lanchinhos. Mas quando eu vou deixar ele em algum lugar, essa bolsa fica. Essa bolsa fica com ele e eu levo a minha bolsa normal. Né? E fora que eu já vi que ele já comeu uma mexerica, né? Que tinha também. Ele come mexerica. É, a mexerica que eu vou na bolsa, ele comeu. Eu dividi com ele, né? E o seu sanduíche também, que eu já vi que você comeu. É, alguma coisinha dá pra eu ir comer. Olha que segura. Oi, Selma. Oi, Selma. Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, então foi isso. Esse foi o vídeo da Lira abrindo a bolsa. Pelo que eu vejo, assim, a Lira voltou em forma depois do parto bem rápido, né, Lira? Ela treinou bastante e a parte de alimentação é super importante, né? Muito, né? Porque eu sempre come bem e amamentando eu tive que comer melhor ainda, né? Pra passar todos os nutrientes pra ele e tudo mais. E aí voltei rapidinho. Então é isso, gente. E, ó, se vocês gostaram do vídeo, escreve aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário pra gente ficar sabendo, ó. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.